A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? O que terá acontecido, Beto? Logo a gente fica sabendo Uma coisa está me dizendo que aconteceu coisa grave Ah, mas aí vem o Chico e tudo vai se esclarecer Vamos chegando, compadre Aconteceu alguma coisa com a Jurema, seu Chico? Por que ela não veio com o senhor? Ela está bem? Calma de luz, uma pergunta de cada vez assim Por que ela não veio, hein? Não está acontecendo nada de grave com a menina, compadre A menina foi dormir lá no meu tapirinho Ficou na mesma rede que a Zabé E no meio da noite, Garrosa e Resingar A Zé Fas se levantou e me chamou Achando a menina quentinha Com febre? Devia ser febre mesmo Então a mulher fez um chazinho para ela E como está, seu Chico? De manhãzinha a febre aumentou Então a Zé Fas quis um suador Para a modo de baixar a febre E eu não deixei Mas não deixou por que, seu Chico? Eu vi o zóio dela lacrimejando Narizinho E logo pensei em sarampo Sarampo? É, foi o que eu pensei E toda a gente sabe que Não se deve cortar a febre do sarampento A febre ajuda a arrebentar o sarampo Sim, sim, mas e agora? Dito e feito Antes de sair de cá Já estavam aparecendo umas pintinhas vermelhas Garrotos O senhor devia tê-la trazido para cá Não, não, Dilude Seu Chico aziu certo Uma viagem pelo rio respirando água Sarampo tem que ponhar o doente num lugar abafado A Zé Fas já tapou as abertas com um pano Um escobertor E eu vim avisar, né? Mas a comadre não deve ficar nervosa Mais um dia e a cunhantã está reinando por aí Mas a jurema precisa ser tratada O compadre está dizendo que a comadre Zé Fas está fazendo de hoje É Ela sabe como cuidar dessas doencinhas de criança Nem não há de saber Quando meus filhos eram pequenos Um apareceu com sarampo E a rabacoada toda pegou a doença Só a Zé Fas que ainda estava mamando não pegou Ah, então a Zé Fas Não, não teve aquele Naquela ocasião Mas depois, quando estava com cinco ou seis anos Também pegou sarampo Ela não está correndo nenhum perigo não Pode deixar Ah, ainda bem A Zé Fas também ficou nervosa Achando melhor trazer a menina bem agasaiada Mas a Zé Fas lembrou muito bem Que o seu menino não teve sarampo ainda Ah, eu nem tinha pensado nisso Pois é Como o Vê de Luto Com o padre Chico fez bem e não traz a menina Mas eu quero ir vê-la Desculpe, comadre Desculpe, mas acho que não convém não Eu já tive sarampo Eu não corro nenhum perigo Ah, no seu estado Ontem a senhora já viajou em Teotapirido Luiz Ida e Força Foi muito tempo sentada Incluída na canoa Mas saber que a Jurema está doente E sem poder ir vê-la me deixa Mas será que a comadre não tem confiança em nós? A Zé Fas e a Zé Fas estão cuidando dela Desculpe-me Eu sei que está sendo bem tratada É muito agarrada com a Zé Fas Não é de sentir muita minha falta Fala de Lourdes Vamos esperar mais uns dias, viu? Mesmo que tu vai sozinha Que tenha cuidado Pode trazer a doença para o menino Em nosso barracão Junta-se muita gente Sarampo é doença que pega com facilidade Pode acontecer que esse Um caso isolado agora Transforme-se numa epidemia Isso mesmo Eu também estou de acordo com o compadre Muita gente grande ainda não teve sarampo Aí escutei dizerem que Em gente grande é uma doença perigosa E mesmo que não seja Serão dias, meses de trabalho Que essa gente irá perder Devemos ter cuidado para isolar o caso É, e da nossa parte Estamos fazendo tudo o que é preciso Está bem, eu não irei Mas eu peço que me avisem No caso da jurema piorar Se for caso para o médico Não há de ser Mas que dê no livro e guarde E se ela piorar Eu venho avisar Ô, de Lourdes Veja um cafezinho para o compadre Enquanto eu vou até o barracão do depósito Ver algumas latas de leite para ele levar Não, não precisa, compadre Não, precisa sim que a jurema Deve ser muito bem alimentada E além disso a Isabel Comadre Zefa Vão ter muito trabalho Também precisam de alimentos fortes Zefa Tem alguém em casa? Oi, Luiz Vai no suba Alguém tomando banho Dentro de casa Ou trocando de roupa Se é por isso eu fecho os olhos Olha, larga de brincar, menino Se vem falar com o Chico Ele foi até o barracão do Beto Eu vim para falar com ele Mas não vou perder a viagem Que ao menos um cafezinho eu vou querer Mesmo que não me ofereça Ué, antes de se enxergar Me diga uma coisa Tu já tem sarampo? Há muito tempo Vai para uns 18 anos ou mais Mas por que essa pergunta? É que tamo com um caos de sarampo em casa Agora pode chegar Foi aí E foi até bom que chegasse Aham Imagina que ontem de volta do Tapiri A jurema Que dormia aqui com a Azabel E de noite, meu filho Sem mais nem menos Agarrou a tossir A sentir febre Eu não sei como é que foi ficar doente De uma hora para a outra Não, não foi de uma hora para a outra O sarampo tem um período de incubação Eu quero dizer O doente já tem o vírus Mas a doença demora horas Às vezes dias para aparecer Ainda bem que sarampo é doença à toa Nas crianças geralmente é Mas é perigosa para os adultos Assim mesmo se a criança apresenta complicações Como infecção na garganta, por exemplo É caso para médico E pode até mesmo atacar os pulmões Mas se Deus quiser Não há de haver complicação A doença não veio forte, não Não teve montar febre Os oins não ficaram inflamados, né E quase que não tem tossido O que está me preocupando é a Azabel Por quê? Ela ainda não teve sarampo? Já Já é pequenina E dizem que sarampo dá uma vez só E ela está lá com febre E assim umas manchinhas vremeias aparecendo Como é que pode ter pegado doença à tarde? Bom, deixa eu ver a jurema E eu aproveito também para olhar a Isabel Eu acho bom que eu já estou preocupada Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Mas, compadre, está me dando um sortimento para um mês ou mais Isso é exagero? Não, não Não estou exagerando não, compadre Chico Que tu já perdeste o dia de hoje deixando de trabalhar para vir nos dar notícias É, e vai perder outros dias que eu vou querer saber notícias o mais amiúde possível Não, isso a comadre vai ter Mesmo que eu não venha todo dia, sempre que passar alguém pelo igarapé, mando contar como a menina está passando E logo que estiver secando as bolhas, eu creio que eu vou poder ir vê-la sem perigo de trazer a doença para casa Pois é Olha, leve também dois frangos para a doentinha, para que ela possa ter um bom caldo Mas, comadre, dá galinha para quem está com febre? Eu não sei onde foram inventar essa história de que galinha faz mal para a febre Mas, comadre, que eu sempre escutei dizer Superdição, Chico O maleitoso não come carne de caça e peixe E não come iambu, perdiz e outras aves Pode dar galinha sem susto Bom, se é assim, né? E quando o barco de saúde passar por aqui, eu vou pedir à doutora para examinar a menina Se ela ainda não estiver de pé e livre de doença, né? Tá certo, tá certo E agora eu vou tocando para ver se ainda posso aproveitar a parte da tarde para trabalhar um pouco, né? Sempre escutei dizerem que quem já teve sarampo está vacinado Como é que eu peguei outra vez? Você não está com sarampo, Isabel? Como não? E a aspirita vira e meia, a febre? A febre não foi muito alta, não é mesmo? Não, não foi, não E repare as manchas, Manzefa São cor de rosa, bem mais claras que as do sarampo Então é outra doença? É da mesma família do sarampo, mas bem mais rápida de tratamento E quase sem nenhum perigo O que a Jurema tem, e você também, Isabel, é uma espécie de sarampo brando A rubéola Oi? A rubéola é... Em ter que é um nome bonitinho para a minha doença, né? Deixa de brincar, menina Que tu vai ter que ficar de morro uns 40 dias sem poder me ajudar Nada disso, Manzefa Dentro de uma semana, tanto a Jurema como a Isabel estarão livres da doença E as duas doentes estão de parabéns Parabéns por que ficar doente? A rubéola, embora sendo uma forma bem mais branda de sarampo, tem seus perigos Perigo? É Ai, que perigo, Luiz Não me diga que eu vou ficar com a cara marcada Não, não vai, não E qual é o perigo? Bom, o perigo para as mulheres Se uma mulher estiver grávida, principalmente nos primeiros meses A rubéola ataca a criança que vai nascer Pode nascer com complicações do coração, ou surda, ou catarata Mas a Isabel está tendo agora, né? E como ainda não se casou, não precisa ter receio quando já estiver com o marido e esperando criança Ah, então foi mesmo sorte eu pegar essa doença Ah, e sorte da Jurema também, né? É, sim, assim, foi mesmo bom Ai, minha Nossa Senhora do Bão Pato O que foi, mãe? Será que a mãe Zeva está esperando criança? Na minha idade, sou debochado Mas, é como é, me lembrei da comadilude Ela está esperando criança E o Chico foi lá avisar ela que a menina está doente Se ela ainda não teve essa doença E inventa de vir ver a pequena Realmente ela precisa ser avisada Mas de que jeito? O pai já deve estar de volta Se a delus vier, há de vir com o Beto Eu vou ao barracão para preveni-la E se encontrar ela no meio do caminho? Paro a canoa e aviso Ah, então o que? O que é que está esperando para pegar a montaria, Luiz? Um cafezinho gostoso que a senhora sabe fazer Tá bom, seu pidão Eu vou ver isso em um instante E então, Isabel? Tem recebido notícias do Rafa? Faz um par de dias que ele mandou uma carta Ela chegou em São Paulo e largou o circo Já conseguiu algum emprego? Na carta diz que ainda está procurando, né? Coitado Fico pensando que ele deve estar passando necessidade por lá É, mas vai vencer E aí voltará para buscar você, Isabel Não tem nenhuma vontade de sair daqui Talvez ele volte com dinheiro Poderá ter um seringal Ou quem sabe mesmo uma fazenda Aqui ou em Rondônia Por que abaixou a cabeça, Isabel? Vergonha Fui encabulada Cabulada por quê? De ter imaginado que tu pudesse gostar de eu Eu gosto de você, Isabel E gosto muito Mas eu pensei diferente Eu sei As crianças são assim A Jurema também está esperando crescer para casar comigo Oh, não me chama de criança, senão Senão o quê? Senão eu te abraço, te beijo E tu pega a tal de Rubel, né? Não faz mal Eu não estou grávido O Chico perdeu o parto da manhã para vir nos contar da doença da menina E agora o Luiz vai perder a tarde por ter vindo nos avisar que a Isabel está com a doença que tu não pode pegar Bom, é, se é realmente Rubel, é claro que eu devo evitar Mas como é que eu posso ter certeza? Pois o Luiz não disse a gente Ele disse, mas ele não é médico Mas deve conhecer os sintomas, Luiz Por que há de conhecer, Beto? Só porque trabalhou algum tempo numa farmácia? Ele entende de pintura Pelo menos é o que o meu padrinho afirma Mas daí a saber tudo Mas o Luiz leu muito de Lourdes É formado como advogado Diz ter feito um curso de química Será? Porque essa implicância agora com o rapaz, mulher Ele só quis ser útil, ajudar a gente, não foi? Eu não estou de implicância com ele Mas porque ele tinha que descobrir uma doença Que não vai me deixar ir ver a Jurema, hein? Até parece que ele é o culpado da pequena ter ficado doente De Lourdes Oi, Esther Estava te esperando Quase quatro da tarde? Você não disse que tinha arrumado o emprego? É que ontem eu não tive tempo de te explicar Que emprego eu tinha arrumado Ah, e qual é? Foi o paraibano que arranjou pra mim Fiquei como vigia da construção Eu tenho uma barraca de tábua lá no terreno E sabe, eu durmo lá Tiro minha soneca pela manhã Que durante a noite eu tenho que ficar vigiando O material de construção, né? Ah, e o ordenado é bom? Devia ser salário mínimo, né? Mas como tem uma barraca lá Descontam, né? Como se fosse aluguel Que sobra é pouco, mas dá pra comer Ah, de qualquer modo você está encostado, né? Até que pareça coisa melhor É, e não tenho despesa de passagem Que eu moro lá mesmo Gastei 11 pra 20V E gastei também uma ficha de telefone Telefonou pra quem? É, pra essa tal aí de Dona Andréia Ah, então ela já voltou da viagem? Voltou, sim Eu disse que tinha aquele envelope pra entregar pra ela Agora, vê se pode Em lugar dela perguntar onde é que eu tava Que ela iria me buscar Mandou que eu fosse à casa dela E ainda marcou o horário Amanhã é o meio-dia Hum, deve ser uma granfina metida besta E daí, você vai? Claro que vou, né? Eu quero ver a cara dessa mulherzinha A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu É, aí, você vai? É, aí, você vai?